Ontem aconteceu o maior roubo de skins de CSGO da história E muitas dúvidas ficaram pairando pelo ar Então nesse vídeo eu vou deletar essas dúvidas da cabeça de vocês E vou dar mais informações sobre o caso HFB Que foi um dos maiores colecionadores de skins da história do CSGO E ontem sofreu um roubo que aproximava-se de 2 milhões de dólares Porém, hoje, especialistas estimam que com preços atuais de 2022 Na realidade, esse inventário deva custar 4 milhões de dólares e não apenas 2 Ou seja, não estamos mais falando de um roubo de 10 milhões de reais Agora, esse roubo, na verdade, é de cerca de 20 milhões de reais E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito Já que essas estimativas tinham sido calculadas em fevereiro de 2021 Quando, pela primeira vez, o inventário do HFB ficou público E foi registrado em algumas databases de skins de CSGO O fato é que a Steam, o suporte do CSGO, interviu nessa situação, nesse roubo E agora temos um novo comunicado por meio do suporte do CSGO Provando que o roubo da conta do HFB aconteceu por meio de um ticket de suporte de ajuda E não de simplesmente um hacker tentando entrar na conta dele Forçando combinações de senhas O que algumas pessoas estavam pensando ser o caso Mas, a partir do momento em que o suporte do CSGO começou a reverter as trendes Ficou claro que a culpa era da Steam E é por isso que agora todos estão pensando que o suporte do CSGO está dando de volta os itens do HFB E revertendo todas as trades Muitas dúvidas foram geradas a respeito desse assunto Algumas pessoas estavam pensando que o próprio HFB armou esse scan Para poder vender todas essas skins Recebeu dinheiro e aí entrar em contato com o suporte da Steam Para receber todas as skins de volta Mas, hoje, um colecionador que comprou uma das skins roubadas e perdeu a skin Entrou em contato com o suporte do CSGO Pedindo uma explicação e também seu dinheiro de volta E a resposta do suporte do CSGO Foi que os itens em questão foram removidas da conta Pois o perfil da Steam do HFB estava comprometido E foi hackeado por meio de um ticket de suporte Ou seja, alguém abriu um ticket de suporte de ajuda para a Steam Para o suporte do CSGO E conseguiu acesso ao maior inventário do mundo E ainda no ticket de suporte O time de CSGO admitiu responsabilidade Ou seja, foi um erro da Valve Eles confirmaram que todas as trades foram revertidas Todos os itens foram removidos De todas as contas que receberam essas skins E voltaram, então, para o inventário do dono do HFB Agora, a pergunta que resta Será que essas pessoas que compraram as skins roubadas Vão receber o dinheiro de volta ou não? Primeiro, a gente tem que levar em consideração Que muitas pessoas não sabiam se tratar de skins roubadas Enquanto que, com certeza, algumas pessoas sabiam Que as skins eram roubadas Pelo menos aqui no Brasil Isso é crime de receptação Que é basicamente o ato aí de receber Um produto por meio de um crime Por meio de um furto Por meio de um roubo O problema é que essas skins foram vaporizadas e vendidas Em diversos sites diferentes Como o Marketplace aí da China O Marketplace da Rússia E também, com certeza, outros sites de vendas de skins Sites de apostas também Podem ter sido utilizados para vender essas skins roubadas Até agora, nós temos conhecimento de dois sites Que estão cooperando com o caso HFB E devolvendo o dinheiro dos compradores Que é o caso do Marketplace da China O Buff163 E no Twitter do site Eles falaram o seguinte Nós recebemos o feedback de alguns compradores Mencionando que itens comprados tinham desaparecido Dos seus inventários E depois de confirmar a situação A nossa staff congelou a conta do vendedor E também o dinheiro dele Eles falaram que esse é um caso extremamente raro Eles vão continuar acompanhando a situação E se realmente foi confirmado Que a Steam devolveu o item ao comprador Eles vão devolver o dinheiro Daqueles que foram vítima dessa situação E um outro site também se pronunciou hoje Que é o CS Deals Eles falaram que a Steam está revertendo as trades Do inventário hackeado E que todos os itens vendidos pelo CS Deals Terão seus valores reembolsados Ou seja, o dinheiro dos compradores será estornado Por enquanto, o perfil do HFB continua privado Com a foto de perfil trocada O nome de caseápia E olha, se vocês querem saber Eu acho que esse inventário vai continuar privado Por muito tempo Possivelmente o HFB vai retomar o acesso à conta Mas eu acho que depois dessa Ele nunca mais vai deixar o inventário público Talvez ele venda todas essas skins dele E resultaria aí num valor de 20 milhões de reais Eu quero saber se vocês querem assistir aqui no canal Um vídeo atualizado com os valores De todas as skins que tem nesse inventário Planelhado, calculado Pra gente saber realmente o valor de mercado total Já que no passado, lá em fevereiro de 2021 Eu fiz um vídeo do inventário do HFB E acredito que não tenha mudado nada desde lá Porque ele não adicionou nenhum item na sua coleção Até onde a gente saiba E também nenhum item deve ter ido embora Como vai dar um pouco de trabalho Mapear todas as skins do HFB Utilizando o histórico e o meu vídeo antigo De um ano e meio atrás Eu vou colocar uma meta de 2 mil likes nesse vídeo E se vocês baterem A gente vai produzir o vídeo completo aí De todas as skins que ele tinha Como todas as vendas dessas skins não aconteceram Por meio do mercado da Steam E sim por sites terceiros Eu acredito que o suporte do CSGO Não vai se responsabilizar Em devolver o dinheiro da galera Que foi aí vítima dessa situação Mas por sorte Esses dois sites que eu citei mais cedo Já prometeram devolver o dinheiro das vítimas Aparentemente a maioria das skins dele Na verdade foram vendidas num marketplace da Rússia Então vamos esperar também esse site Revelar qual vai ser a resolução desse problema Mas uma coisa é certa As skins não serão duplicadas O que causa um alívio Na comunidade que investe pesado em skins de CSGO Porque algumas delas são únicas no mundo E seria horrível existirem cópias Estamos falando por exemplo Da Karambit sem estrela Da Karambit 269 Stat Track E também de skins que tem o float número 1 do mundo Seria muito estranho existirem diversas skins Com o menor float do mundo duplicadas Bom galera Se inscrevam aí no canal Para vocês continuarem acompanhando O caso HFB A gente se vê na próxima Não esquece de deixar o like no vídeo Para eu gravar e inventar o completo dele Tamo junto Falou